Música Dão adeus maior Não adeus melhor Não adeus tão grande Como nosso Deus Não adeus maior Não adeus maior Não adeus tão grande Como nosso Deus Criou o céu Criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu louvor Não adeus maior Não adeus maior Não adeus maior Não adeus maior Como o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez, tudo criou Tudo tornou Para o céu, o amor 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 Para o céu Para o céu Para o céu, o amor Para o céu, o amor Para o céu, o amor